A decisão do Supremo de que não há crime quando o porte de maconha for para uso pessoal repercutiu no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco foi um dos primeiros a se manifestar. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância estopecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o assunto porque foi provocado a partir de um recurso que discutia a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, que estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para o consumo pessoal. O Congresso reagiu e o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que torna crime o porte de qualquer quantidade de drogas, mas diferencia o usuário do traficante. A proposta precisa ser analisada ainda pela Câmara dos Deputados. Nas redes sociais, os senadores também se manifestaram sobre a decisão do STF. A senadora Damaris Alves lembrou que o Senado já aprovou uma PEC sobre o tema e que aguarda a votação da Câmara e questionou por que não esperar a decisão. Espero que a nossa outra casa legislativa dê a resposta que precisamos e acelere a tramitação dessa PEC. O senador Nelsinho Trad disse que a descriminalização do porte de maconha deve ser debatida no Legislativo, não pelo Judiciário. O senador Vanderlan Cardoso afirmou que o STF não é constituinte e não é seu papel aprovar leis. Esse papel é do Congresso. O senador Sérgio Moro reforçou que a matéria cabe ao Legislativo através dos representantes eleitos pelo povo e não do Judiciário. O senador Hamilton Mourão disse que a decisão consolida a marca do ativismo judicial no país, violando e ultrapassando a competência do Congresso Nacional.